Alô gente, essa é do céu e cantos pra você que ama demais Gosto de ouvir tua voz dizendo coisas Adoro ficar ao teu lado, sentir seu perfume Teus beijos saciam minha sede, jamais me abandone Te quero pra sempre ao meu lado, amor não me deixe Não penso, não quero jamais te perder, quando durmo sozinho sonho com você O melhor presente do mundo foi ter te encontrado Se deito na cama, sinto teu calor, me sinto carente sem o seu amor Me bate o vazio, como se faltasse um pedaço Um pedaço do meu coração Eu cheguei no lençol do travesseiro Eu vejo que acosta minha boca Toda vez que a gente faz amor e você vai embora Dói, dói, dói Dói, dói, dói Eu sussurro em meu ouvido O toque de suas mãos Sem você eu sou metade da metade desse coração Que dói, 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 dói Pedaço do céu Minha flor, meu mel A minha vida Meu imenso amor Sol do meu calor Minha saída Chuva de verão Rima da canção O meu desejo Braços que me abraçam Paixão que não se acaba Eterno beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e do meu céu Olha se eu pudesse escrever Com certeza não